Quando usamos o termo perímetro, no dia-a-dia, referimos-nos à fronteira de uma determinada área. E em matemática, quando falamos em perímetro, referimos-nos a uma ideia semelhante. Mas, neste caso, não nos referimos apenas à fronteira, mas ao comprimento dessa fronteira. À distância que temos de percorrer ao longo dessa fronteira para contornarmos completamente a figura, para contornarmos a área. Então, vamos começar a olhar para este primeiro triângulo aqui. Tem três lados, por isso é que se chama triângulo. Qual é o perímetro? Aqui todos os lados são iguais, por isso o perímetro deste triângulo é 4 mais 4 mais 4, seja qual for a unidade. Se forem 4 cm e 4 cm e 4 cm, somaremos 4 cm mais 4 cm mais 4 cm. E isso dá 12 cm. Agora convido-vos a pararem o vídeo e a calcular os perímetros destas três figuras. Bom, a ideia é precisamente a mesma. Basta somar os comprimentos dos lados. Suponhamos que estes comprimentos estão em, por exemplo, em metros. Imaginemos que este lado mede 3 metros e que este também mede 3 metros, é um retângulo, que este mede 5 metros e que este também mede 5 metros. Qual será o perímetro deste retângulo? Qual é o comprimento que contorna o retângulo, que limita esta área? É 3 mais 5, mais 3, mais 5, que é igual a... Vejamos, 3 mais 3 é 6. Mais 5 mais 5, que é 10, isso é igual a 16. Se a unidade for metros, metros, então o perímetro é 16 metros. E este pentágono? Imaginemos que cada um destes lados mede 2. Vou inventar. Vou inventar uma unidade de medida. Suponhamos que cada lado mede 2 gnus. 2 gnus. É uma nova unidade. É uma nova unidade de medida que acabei de inventar. 2. 2 gnus. 2 gnus. Qual é o perímetro deste pentágono em gnus? Bem, é 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 gnus. Ou, basicamente, estamos a somar. 1, 2, 3, 4, 5 gnus. Desculpem, 5 lados, cada um com o comprimento de 2 gnus. Então, para acharmos o perímetro, podemos adicionar 2 repetidamente 5 vezes. Ou podemos simplesmente dizer que isto é 5 vezes 2 gnus, que é igual a 10 gnus. O gnus é uma unidade de medida inventada por mim agora mesmo. Aqui, temos um polígono mais irregular. Mas a ideia é exatamente a mesma. Como é que calculamos o perímetro? Basta somar os comprimentos dos lados. Neste caso, vou usar uma unidade, vou assumir que é uma unidade genérica. Aqui, o perímetro será 1, mais 4, mais 2, mais 2. Vou arrastar isto um pouco para a direita. Mais 4, mais 6. Quanto é que isto dá? 1, mais 4 dá 5. Mais 2 dá 7. Mais 2 dá 9. Mais 4 dá 13. Mais 6 dá 19. Esta figura tem um perímetro de 19, seja qual for a unidade destes comprimentos.